Oi, pessoal, aqui é o Juliano, tudo bom? Hoje eu quero falar sobre assinatura de e-mail, porque, assim, quando a gente vai entrar em contato com um cliente, a gente tem que fazer a proposta, mandar o valor, mandar o orçamento e tudo mais, e no final do e-mail a gente tem que botar os nossos contatos, os nossos perfis, porque o cliente tem que conseguir entrar em contato com a gente, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja por uma mensagem no Skype, alguma coisa assim, porque o que acontece é que, às vezes, os clientes querem entrar em contato de formas diferentes com a pessoa, e até conhecer a pessoa melhor. Se a pessoa tiver um site, se a pessoa tiver um perfil no PROS, por exemplo, é interessante você colocar na sua assinatura de e-mail, porque vai dar ao cliente mais credibilidade, vai mostrar que você está preparado, que você tem perfis feitos, né? E eu estou falando isso porque, agora, em março de 2021, na Mentoria Viver de Tradução, a gente começou um novo módulo com a Natasha Gonda. Ela já deu alguns módulos no ano passado sobre marca pessoal, redes sociais e tudo mais, só que, nesse ano, ela criou um novo módulo sobre carreira. Então, ela está dando três aulas. Começou ontem, foi a primeira aula, dia 1º de março. A propósito, se alguém quiser participar, ainda dá tempo, porque a gente vai ficar um mês inteiro reunidos num grupo com a Natasha, ela vai dar todo o suporte para essas aulas que estão sendo ao vivo e também estão ficando gravadas. E eu vou até mostrar aqui para vocês o banner do curso da Natasha, na Mentoria Viver de Tradução. Vocês podem conhecer também no site viverdetradução.com. Não só esse curso da Natasha, como outros cursos que a gente tem lá, né? Tradução de jogos, legendagem, tradução acadêmica, português para tradutores, ferramentas de tradução. Tem muita coisa interessante na mentoria. Tem mais de dez módulos. Então, nesse módulo da Natasha, ela falou sobre carta de apresentação, na primeira aula que foi ontem. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco disso e, principalmente, o tema do vídeo é assinatura de e-mail, que eu vou falar mais aprofundadamente. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, certo? Então, como vocês podem ver, esse curso da Natasha vai ter três aulas. Vai ser um mês inteiro de acompanhamento no grupo particular com os alunos. A primeira aula foi ontem, fazendo a minha carta de apresentação, que é o primeiro contato que a gente tem com o cliente. É a primeira impressão que a gente quer deixar num potencial cliente, né? A segunda aula, na semana que vem, ela vai falar sobre currículo, como é que você monta o currículo, qual é o melhor formato de currículo, o que tem que ter dentro do currículo, quais são as sessões. E, na terceira aula, ela vai falar sobre o LinkedIn, que é uma rede profissional para todos os tipos de pessoas, né? Todos os tipos de profissões, se você conseguir clientes lá no LinkedIn. Então, esse módulo da Natasha, chamado Carreira, a gente vai falar sobre carta de apresentação, currículo e LinkedIn, ou redes sociais em geral. Então, na primeira aula, ela falou sobre carta de apresentação, né? Eu quero mostrar aqui para vocês o que eu vi hoje mesmo no PROS. No PROS, eu entrei e verifiquei que tinha uma oferta de trabalho aqui, um trabalho de espanhol para português, uma tradução de scripts, um total de 6.591 palavras. para quinta-feira, ou seja, depois de amanhã. Dá para fazer, em dois dias dá para fazer 6.500 palavras tranquilamente. Você está vendo aqui que essa publicação está feita em inglês, mas é para espanhol e português. Vocês veem que, às vezes, o idioma pode ser bem variado, né? Poderia estar procurando aqui tradutores para vários idiomas, japonês, russo, alemão. No caso aqui, espanhol e português. Da América Latina, né? Então, no caso, português e brasileiro, especificado aqui como BR. Então, vocês leriam aqui, né? A publicação do cliente. Estamos procurando tradutores nativos de espanhol para português e brasileiro. São 6.500 palavras. Precisamos para quinta-feira, no final do dia. End of business. Final do dia útil. Então, é um assunto médico. Tradução médica. Se você estiver disponível, aí é a importância de você ler bem os detalhes aqui do pedido, né? Diga as suas tarifas, a sua língua nativa. Se você conhece o SmartCat, que é uma ferramenta de tradução, a propósito, na semana passada, na aula de tradução acadêmica da mentoria, a gente conheceu o SmartCat, certo? A aula está gravada também, se tiverem interesse aí na tradução acadêmica ou no uso da SmartCat, falem comigo. Se a gente aceita pagamento pelo TransferWise ou Paypal, inclusive já falei disso aqui no canal, pagamento em 45 dias, mande o seu link do PROS, qual é a sua produção diária, disponibilidade e diga três áreas de especialização. Cliente do Reino Unido. Aqui mostra o e-mail do cliente. Aqui o nome do cliente. O que eu fiz? Eu peguei essas informações, eu fui lá para o meu e-mail, no Gmail, e escrevi o e-mail, que é exatamente isso que a Natasha ensinou, o que a gente deve escrever no e-mail. Aqui pode variar de pessoa para pessoa, de cliente para cliente. Falei um pouco de mim, respondi as perguntas, minha língua nativa, conheço o SmartCat, aceito o TransferWise, aceito 45 dias, faço 4 mil palavras por dia. Respondi algumas perguntas aqui, falei um pouco de mim, botei aqui algumas tarifas e alguns perfis. E no final, vocês estão vendo aqui, no final eu disse, atenciosamente, Juliano. Isso aqui, que tem embaixo do meu nome, é uma assinatura de e-mail. Vocês estão vendo até que eu botei a mesma assinatura duas vezes. Eu botei uma assinatura aqui em texto e botei uma foto também embaixo. A mesma coisa, só que uma imagem, que foi feita inclusive pela minha esposa, que é a designer. Então, ela fez essa assinatura aqui e eu fiz essa assinatura aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer uma assinatura, tá? No caso aqui do Gmail, sempre que você for escrever um e-mail, você coloca aqui. Ele está em alemão, mas eu vou ler aqui para vocês. Escrever. Certo? Eu vou escrever um e-mail, então, no meu e-mail, ele já aparece automaticamente a minha assinatura. Vocês viram? Eu vou escrever aqui alguma coisa, no corpo do e-mail, mas a assinatura está aqui embaixo já. Como é que eu fiz isso? É porque eu não vou ficar escrevendo todas as vezes a mesma assinatura. Já é uma coisa padrão que tem que existir. Vocês veem que eu coloquei meu nome, eu coloquei uma frase, que inclusive poderia até ser a frase que eu coloco lá no PROS, né? Se vocês entrarem aqui no meu perfil do PROS, vocês vão ver que eu tenho uma frase, né? Cada tradutor coloca uma frase. A frase que eu coloquei aqui foi IT, né? Tecnologia da Informação, jogos, turismo e traduções técnicas em português do Brasil. Eu botei isso. Eu poderia ter botado essa frase também naquele e-mail, mas eu preferi botar outra frase. Eu botei tradutor brasileiro com 13 anos de experiência. botei aqui meu telefone, WhatsApp, meu link do PROS, LinkedIn, se o cliente quiser me conhecer mais, e-mail, já sabe, mas eu repeti, Skype e o site da minha mentoria. E aqui também tem uma imagem, né? Agora, como é que a gente faz essa assinatura? Porque é uma coisa que já apareceu aqui, né? Se você abrir aqui e for escrever um e-mail no Gmail, você tem aqui o corpo do e-mail e no final tem a assinatura. Aqui embaixo tem uma caneta, vocês podem clicar nessa caneta aqui que aí você vai editar a assinatura, certo? Essa é a primeira opção. E aí, apareceu lá atrás, eu vou minimizar aqui. Apareceu aqui, quando eu cliquei em editar a assinatura, apareceu esse menu aqui com as configurações. Eu vou descendo, vou descendo. Vai chegar um momento em que tem aqui que é a assinatura. Olhem só. Tem aqui assinatura e você pode criar uma assinatura para o seu e-mail. No caso, o meu estava vazio, né? Eu não tinha uma assinatura. Então, eu escrevi aqui a minha assinatura. Juliano Timbó, tradutor, digamos, há 13 anos, pros, linkedin, blá, blá, blá. E aqui eu boto blá, 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 né? O ponto com, blá, 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 ponto com, ponto br, sei lá. Boto o site, né? O que for. Aqui vocês estão vendo que está em negrito, né? Eu posso tirar o negrito se eu quiser, né? Digamos, eu vou tirar o negrito aqui, deixar normal, vou tirar. Se eu quisesse botar uma cor, eu poderia botar alguma coisa colorida, né? Eu poderia botar vermelho. Juliano Timbó, tradutor, há 13 anos. Enfim, você pode escrever um texto aqui ou escrever no Word e depois trazer para cá, que no caso seria essa da sua assinatura. E isso aqui vai ser a sua assinatura, né? É assim, pessoal, é simples, é uma coisa prática, é uma coisa útil e vocês têm que ter uma assinatura no seu e-mail. E você pode, inclusive, adicionar uma imagem, né? Então, eu coloco aqui nessa imagem, né? Tem uma montanhazinha aqui, parece que é uma foto. Eu clico aqui, eu boto aqui em carregar, né? Fazer o upload. Eu procuro uma imagem no meu computador, que é a imagem que eu já preparei antes, né? Então, aqui, no caso, a imagem que eu quero mostrar é essa aqui. Assinatura do e-mail do Juliano é uma imagem PNG, poderia ser JPEG, poderia ser JPG. Qualquer imagem que você quiser, bota o abrir, ele vai carregar e, no final das contas, aparece aqui a imagem, só que a imagem está do tamanho normal dela, que é muito grande, não dá para ler, né? Então, eu clico nela e eu posso botá-la pequena. Vocês estão vendo, minha assinatura de e-mail poderia ser só a imagem, se eu quisesse. Ah, não. Ah, está aqui. Pequena. Então, eu boto médio, então, grande. Esse tamanho grande aqui, vocês veem que dá para ler bem, né? Então, isso aqui é uma imagem, dá para ler. Se eu quisesse também, eu poderia botar o tamanho original, que realmente aí é o tamanho, a maior definição que não dá para ler. Então, eu vou botar só grande mesmo. É isso, pessoal. É assim que você faz uma assinatura. Você escreve, você escreve, enter, escreve, entra, escreve, entra, escreve, no caso aqui, seus contatos, suas páginas, ou você bota uma imagem e depois você desce e clica aqui em salvar alterações. É esse primeiro botão. Certo? Mas eu acabei de destruir aqui minha assinatura, eu vou refazê-la, porque se está copiado, eu vou apenas colar. Está aqui, minha assinatura é essa, como vocês puderam ver. Botei meu nome, botei uma frase, botei algumas coisas em negrito aqui, poderia ter sido colorido também. Botei os links e eu botei a imagem. Eu estou botando aqui as duas formas para vocês verem que existem as possibilidades. No caso, eu vou cancelar, eu não vou salvar, porque já está. Então, quando eu for criar um e-mail, se eu clicar aqui e escrever, vocês veem que o e-mail aparece aqui e já aparece aqui a minha assinatura. Então, fica a dica, façam isso e não deixem os seus clientes confusos. Coloquem aqui seus contatos, seus sites, seus perfis, principalmente do PROS, do LinkedIn, essas duas são as principais. E aqui o seu telefone. Algumas pessoas não gostam de colocar, mas eu coloquei. E é isso. Agora, se você usa o Hotmail, da mesma forma. Eu vou escrever aqui uma nova mensagem, só que vocês estão vendo que eu estou sem assinatura. Então, eu vou botar aqui em configurações, nessa engrenagem. Vou botar aqui em... Vou escrever e-mail, signature, assinatura de e-mail. vocês veem aqui que o Hotmail já abre uma janela para eu também escrever qualquer coisa aqui, né? É um editor de texto, eu posso escrever qualquer coisa, inclusive vou colar a mesma assinatura que está lá no Gmail. Colei. Também tem aquela imagem. Salvei. Pronto. Vamos ver se já está ok. Eu acho que sim. Vou fechar. e agora vou descartar esse e-mail e agora quando eu for escrever um novo e-mail o que vai acontecer? Olha, se eu for escrever um e-mail agora no meu Hotmail também, Outlook, também apareceu aqui a minha assinatura com os meus links, com os meus perfis. Tem uma imagem aqui legal também. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Façam uma assinatura de e-mail porque aí você fica muito mais reconhecível, muito mais acessível, os clientes veem que é uma coisa profissional. Tem que ser uma imagem clean, limpa, não tem que ser com dezenas de certificados de carimbos, não sei o que, que fica uma coisa muito poluída. Bote só alguns links. Eu acho até que eu exagerei ali um pouco, vou até diminuir um pouco a minha assinatura por escrito. Aquela imagem ficou mais legal. Os idiomas também, eu botei as siglas. então ficou a dica. Qualquer dúvida pode falar comigo pelo WhatsApp, pelo canal viverdetradução.com. Se quiserem fazer alguma mentoria da tradução, fale comigo também, que a gente pode colocar vocês ainda nas turmas que estão acontecendo. Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Até mais! Tchau!